Hoje é mais um sábado especial para os membros da Igreja do Distrito do Prados, na cidade de Peruíbe. Eles fazem parte do projeto Praia de Esperança, que acontece no mês de janeiro, que tem como objetivo a distribuição de 4 mil livros à Grande Esperança. A distribuição do livro acontece com as divisões de grupos que percorrem as ruas e avenidas dos bairros, que envolveram 5 igrejas do distrito. O envolvimento na missão de propagar a mensagem de esperança trouxe um sentido especial na vida dos membros. Agradeço a Deus por estar aqui, porque assim eu tenho certeza que eu posso levar mais pessoas a Jesus através desses livros. Cada contato com as pessoas na entrega do livro é uma oportunidade de dizer que Deus tem a solução para o sofrimento e que o seu amor está disponível para todos. Cada pessoa que pega um livro é uma esperança de conhecer a mensagem adventista e de se juntar ao povo do advento. Porque muitos turistas descem para a Baixada Santista, para as praias, muitas vezes lá em São Paulo não tem a oportunidade de ter esse livro de esperança. Este entusiasmado evangelista Mirim anda sempre em ritmo acelerado. Com apenas 12 anos, faz o trabalho com muita disposição. Sem medo de falar da palavra de Deus, é uma luz de esperança nas ruas e quiosques da praia. Nos primeiros dias eu tinha vergonha, mas agora eu já estou acostumado a distribuir a palavra de Deus, falar de Deus para as outras pessoas. E é um grande bênção para mim. Nós é do País da Esperança, divulgando a palavra de Deus!